É lamentável que o novo regime, surgido em 2010, tentou afirmar-se como um regime reformista. Mas a prática tem demonstrado que, ao invés de ser reformista, pelo contrário, é retrógrada. É retrógrada o novo regime. E é muito a pena, porque a nova revisão constitucional tem dois propósitos. O primeiro propósito, que é um exercício de cosmética e de polícia, que eu quero dizer com isso, é que o que estão a falar é apenas confirmação do que a própria constitucional já estabelece ou reposição do que a comissão estabelecia e que foi alterado. Isto é a primeira dimensão, que é a cosmética e polimento. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o conceito de gradualismo, por exemplo. O conceito de gradualismo foi erradamente interpretado pelo MPLA e pelo governo, considerando apenas o gradualismo territorial, quando todo o país entendeu que o gradualismo era funcional, transferência de competências. E elas decidiram agora tirar isso da constituição, portanto é um exercício de cosmética. O voto no exterior, todas as constituições que nós tivemos desde a abertura do pluralismo em 1992, consagraram o voto no exterior em diferentes fórmulas. Em 92, o exterior representava um círculo eleitoral externo que havia três deputados. E na constituição de 2010, fazia a seleção dos angolanos de primeira categoria, aqueles que são próximos do sistema, que são os funcionários diplomáticos, os que foram pelas juntas de saúde, os bolseiros do governo, etc. E os outros eram relegados para a segunda categoria. Tudo o que fizeram é só ressalvar a violação grosseira que estavam a fazer da constituição, porque a constituição estabelece que todos os angolanos são iguais perante a lei. Outro elemento, a fiscalização, os poderes de fiscalização do tribunal ou da Assembleia Nacional. Essas sempre foram consagradas, até porque é tradição e é clássico, os parlamentos fazerem a fiscalização do executivo. Nós tivemos um anacronismo que foi o tribunal constitucional, como temos acompanhado sempre, exerar um acordão onde proibia essa fiscalização. Não há nada disso, tudo isso é cosmético. Mesmo a história do tribunal supremo passar outra vez para tribunal acima do ponto de vista hierárquico e protocolar, acima do tribunal constitucional, já era assim no passado. Até porque, durante algum tempo, o tribunal supremo acumulou com as funções hoje designadas para o tribunal constitucional. Tudo o que fizeram é, o tribunal supremo estava em cima, puseram em baixo. Em cima puseram o tribunal constitucional. Agora virando outra vez, não tem nada de especial. A questão do BNA, estão a procurar agradar aos círculos internacionais, Fundo Monetário, Centro Mundial, Centros Comerciais e Financeiros Mundiais, porque nas sociedades avançadas, todos os bancos centrais são independentes. Não é novidade. Aumentar o número de pessoas no Conselho da República é um capricho do presidente, quer meter mais uns amigos, uns conhecidos. Não é nada de especial. Portanto, é um exercício de cosmética e polimento, até porque, do ponto de vista das matérias substantivamente qualitativas, não houve nenhum indicador positivo. Quais são essas matérias? Número um é o modelo de Estado. Nós somos um Estado de modelo unitário, um Estado unitário, mas excessivamente centralizado. Nós podíamos até fazer uma reforma também deste modelo de Estado, continuando com o modelo de Estado, mas altamente descentralizado, politicamente descentralizado, porque nós somos um país geograficamente vasto, do ponto de vista da identidade populacional diversificado, com inúmeras aspetrias econômicas regionais. Temos vários fatores negativos da nossa estruturação do Estado que pressupunham que uma descentralização política seja o desenvolvimento. Segundo elemento, o sistema político. O sistema político é presidencial hiperbólico. Todas as grandes prerrogativas e funções estão concentradas numa só pessoa, o chefe de Estado e titular do poder executivo. Por mais gênio que seja, nunca terá capacidade de fazer face aos grandes desafios que o nosso país tem. É impossível. E tenho pena porque algumas comparações que são feitas pelos membros do governo sobre os modelos presidenciais, aludindo ao modelo presidencial americano, membros do governo ignorantes, ou querem manipular a opinião pública. Porque, sim, americano. Citações. O chefe de Estado, sim, tem prerrogativas pisadas do ponto de vista das medidas do executivo federal. Dessas quais o chefe de Estado nomeia ministro têm que ser confirmados pelo Senado. E no sistema presidencial americano, o chefe de Estado não nomeia nenhum governador. Não nomeia nenhum administrador, até porque eles não têm administradores. têm presidentes das câmaras municipais, das autarquias. Eles chamam counties. Não é verdade? Aqui nós não. O nosso chefe de Estado nomeia todos os ministros, assessores, secretários de Estado, governadores, vice-governadores, administradores municipais, comunais, tudo. Ele que escolhe as pessoas. E com os caprichos que são conhecidos disso. Portanto, o nosso sistema político deveria ser reformado. E não há nenhum indicador para reformar isso. Terceiro, o sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral de representação proporcional por listas partidárias, misto com dois círculos eleitorais, nacional e provincial. O Estado é eleito por via das listas partidárias. É cabeça da lista. Era tempo de devolver a eleição presidencial aos cidadãos. Para o próprio chefe de Estado ter legitimidade direta a partir dos cidadãos e desprender-se da dependência dos partidos. Não houve nenhum indicador sobre isso. Poder legislativo, quarto elemento. Também não houve nenhum indicador de vontade de reformas. Vamos continuar com um parlamento unicamarário com a eleição indireta dos cidadãos pelas listas dos partidos ou vamos evoluir para um sistema, por exemplo, de Câmara Alta. Eles pensaram nisso. Os mais velhos ficam num Senado, numa Câmara Alta, e os outros ficam numa Câmara Baixa. Encontramos um modelo diferenciado e que o cidadão ficasse diretamente ligado ao seu deputado. Nada foi feito disso. Dos símbolos nacionais também não foi feito nada. Portanto, esta é a primeira dimensão do projeto de revisão constitucional, que é um mero exercício de cosmética e polimento. Não tem mais nada do que isso. Confirmação do que já existia ou reposição de coisas que já existiam e tiraram. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é uma dimensão de perseguição diabólica do cidadão Manuel Gonçalves Lourenço contra o cidadão Abel Epalanga Chibutu. No artigo 145, que elas querem reformular agora, que não existia na antiga Constituição, elas querem impedir o cidadão Abel Epalanga Chibutu de exercer os seus direitos constitucionais de participação. Querem incluir aí uma nova norma que impede quem não exerceu o seu mandato parlamentar de poder candidatar. Isso é banditismo. Não é aceitável. E nós não vamos permitir nem vamos aceitar. É de conhecimento público que em 2012 eu fui eleito deputado e não exerci o mandato. Porque entendi que tenho mais serventia para o país, estando livre para andar pelo país próximo do cidadão e, por outro lado, discutir as questões nacionais de forma livre. Em 2017, tive a mesma postura. Manteve-me fora do parlamento, mesmo sendo eleito. Agora, isso não me transforma em criminoso. Pelo contrário, transforma-se em cidadão responsável e comprometido. E é por isso que não vamos permitir essa segunda dimensão que é de perseguição implacável e nós vamos fazer uma conferência na quarta-feira onde vamos denunciar todos esses elementos e vamos apresentar provas em que é vontade de afastar o cidadão Abel Chivicubuco da vida política nacional. Se isso acontecesse, seria inconstitucional e ilegal. Mas, para a matreirice que todos nós conhecemos do MPLA, tudo é possível. É possível que essas sejam as intenções que estão no subterfúgio do que tem anunciado ao país neste momento. Eu é que agradeço a vossa disponibilidade. Obrigado. Boa tarde a todos os planos. Obrigado, igualmente.